Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 22 de março, está começando mais uma semana e também mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deolana Abuz, aqui comigo está a GCL da UPAs e nós vamos falar sobre o que vai acontecer essa semana aqui no Parlamento. Semana que começa um pouco diferente porque amanhã é feriado aqui em Florianópolis, quando se comemora os 384 anos de fundação da cidade. Mas na quarta-feira já tem uma programação bem intensa aqui na casa, né GCL? Exatamente, boa tarde Luana, boa tarde a você que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa, também pelas nossas redes sociais. A semana começa movimentada na quarta-feira em virtude do feirado de amanhã em Florianópolis. Já às 9 horas da manhã a gente já tem agendada a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, quando entre outros projetos que serão deliberados, os parlamentares devem votar a proposta do deputado Neudi Sareta, que dispõe sobre a compra e logística para aplicação de vacinas no combate à Covid-19 aqui em Santa Catarina. É um projeto que precisa tramitar em três comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e a Comissão de Mérito, que é justamente a Comissão de Saúde antes de ser deliberado em plenário. E é um dos projetos com foco na pandemia, né? Nos impactos da Covid-19 e na questão da vacinação, né? Um projeto que busca dar celeridade, criar toda uma logística aí para a compra das vacinas em Santa Catarina. Ainda na quarta-feira, deu ano às 10 horas da manhã, a gente vai ter a reunião da Comissão de Finanças, Comissão de Finanças que deve analisar dois projetos do Executivo. Ainda não há uma previsão se já nesta quarta-feira, né? Mas é uma comissão que deve analisar dois projetos que deram entrada na casa na semana passada. É, isso mesmo. São projetos que até podem ser um pouco polêmicos, porque eles prevêm a destinação de 250 milhões de reais do governo do Estado para duplicação de uma BR, um trecho de uma BR-470 entre navegantes e Indaial no Vale do Itajaí, que é uma rodovia federal, né? Então, já aconteceram questionamentos se o governo estadual deve investir recursos ou não em uma rodovia federal. Vamos ver se esse projeto vai entrar na pauta de discussão da comissão na quarta-feira. Exatamente. Vale destacar que esse projeto, ele deu entrada em regime de urgência, ou seja, a tramitação vai ser um pouquinho mais celere, né? Com previsão de votação final dessa proposta até 1º de maio, né? E por tratar só a questão financeira, a questão de valores, esse projeto ele tramita só na comissão de finanças, né? Então, tramita normalmente, regimentalmente na comissão de finanças e depois segue para a votação do plenário. Vamos ver se já nesta quarta-feira da entrada, né? A gente ainda não tem confirmação, mas na quarta-feira, a partir das 10 horas, a TVA já transmite a comissão de finanças ao vivo, né? Você que está em casa pode acompanhar para ver se a gente já tem alguma informação relacionada a esse projeto. Fora isso, a gente tem comissão de educação, né? A 1h da tarde de quarta-feira e a sessão ordinária às 2h de quarta-feira também. Nesse mesmo dia, às 5h da tarde, tem a reunião da comissão de economia, onde também deve entrar a questão da Covid em discussão na comissão de economia às 5h da tarde, né? Isso mesmo. Inclusive, a gente tem um vídeo do presidente da comissão, o deputado Jair Mioto, falando sobre como vai ser essa reunião, que inclusive vai ter participação especial de duas pessoas de federações aqui de Santa Catarina. Acompanhe o vídeo. Na próxima quarta-feira, dia 24 de março, às 17h, na comissão de economia, teremos a presença do presidente da Fiesc, Mário de Aguiar, e do presidente da Fecomércio, Bruno Breital, que estarão falando sobre esse atual momento da crise econômica, da crise da pandemia, os reflexos disso tudo para a indústria, para o comércio. Então, na próxima quarta-feira, às 17h, na comissão de economia. Está aí, então, o convite do deputado Jair Mioto, ele que é presidente da comissão de economia e que propôs essa discussão para tratar dos impactos da pandemia nos setores econômicos. E olha, a preocupação com a Covid continua aqui no parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa vem adotando uma série de ações desde o início da pandemia para garantir a continuidade na produção dos trabalhos aqui no parlamento e, ao mesmo tempo, a segurança dos servidores. Nesta terça-feira, amanhã, feriado, haverá uma sanitização nos prédios da Assembleia Legislativa, tanto aqui na sede quanto no prédio da Mauro Ramos. E, além disso, uma série de ações estão sendo adotadas, como a medição de temperatura na entrada do Palácio Barriga Verde, a disponibilização de álcool em gel para os servidores, a restrição no acesso de funcionários e o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados da Covid-19. A gente tem que continuar, o parlamento tem que continuar a sua produção, o seu trabalho, mas também atento à segurança e à saúde dos servidores. Exatamente. E, além de Covid, a gente também trata de outros assuntos, como, por exemplo, mês de março, que é comemorada as ações relativas aos direitos das mulheres. A gente conversa, agora, com a Monique Serafim, nas nossas redes sociais, que vai explicar o que a Assembleia Legislativa desenvolveu aí de ações para reforçar a importância desse mês. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nas redes sociais, hoje, nós temos um destaque muito especial, que é a campanha do mês da mulher, que foi realizada aqui pela diretoria de comunicação. Há várias mulheres aqui da redação, foram convidadas a gravar vídeos, divulgando importantes leis que garantem direitos às mulheres, aqui em Santa Catarina, aprovadas aqui no Parlamento. Eu participei, a Delu, a Gi, esses vídeos estão sendo veiculados nas nossas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, e vocês podem conferir lá. Eu convido vocês a entrarem nas nossas redes sociais, compartilharem, ajudarem a divulgar, para que mais mulheres possam ficar sabendo os direitos que elas têm e que isso possa ajudar várias mulheres a receberem sempre o amparo da justiça, quando elas forem prejudicadas de alguma forma. Obrigada, Monique. Outro detalhe importante é que a escola do Legislativo, aqui da Assembleia Legislativa, já está com as inscrições abertas para um curso de formação política para mulheres. O curso vai acontecer de 19 de abril a 23 de maio. São cinco módulos e a pessoa que faz o curso ganha um certificado a cada módulo e, se fizer todos os módulos, ele ganha um certificado para o curso completo. É tudo gratuito, as inscrições podem ser feitas no endereço escola.alesc.sc.gov.br. E, Gisele, os cinco módulos são interessantes, não é? Exatamente. O curso está dividido em cinco módulos, o primeiro deles, o lugar de mulher é onde ela quiser, mulher e o despertar para a política do cotidiano. O módulo dois fala sobre a participação da mulher na sociedade e na política, política e cidadania. O módulo três trata da violência contra a mulher, mulher e o mercado de trabalho. O módulo quatro sobre a luta das mulheres e sua participação na política, políticas de igualdade de gênero. E o módulo cinco sobre aspectos jurídicos da igualdade de direitos à mulher e o poder. Então, é um curso bem interessante, com foco tanto na questão do aumento da participação da mulher na política, quanto nos direitos, na garantia dos seus direitos, né? Lembrando que é um curso, as inscrições são gratuitas, você pode se inscrever no site da Escola do Legislativo, que aparece aí no seu vídeo, né? São 16 horas a aula e ao final do curso você ganha um certificado também. E, além disso, a Escola do Legislativo também vai promover, né? Já está montando. Outro com foco na mulher. Exatamente. Um curso para capacitação de agentes comunitários, que vai ajudá-los a identificar a mulher que está sofrendo violência e a acolher essa mulher. É isso, né, gente? Exatamente. Esse curso foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos na semana passada, através de um pedido da bancada feminina da Assembleia, né? E ele vai ser viabilizado via Escola do Legislativo, né? E é um curso voltado para a formação, então, de agentes comunitários, que são as pessoas que estão indo diretamente no cotidiano familiar, né? Que fazem as visitas domiciliares, para eles fazerem essa triagem e terem uma espécie de... um relacionamento diferente, né? Na abordagem, conhecendo a realidade das mulheres para ajudar a auxiliar as mulheres vítimas de violência, que infelizmente ainda tem índices alarmantes, né? Principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente já diagnosticou um aumento expressivo no número de casos de violência contra a mulher. Então, está aí também mais uma iniciativa com foco nos direitos das mulheres, viabilizado pela Assembleia Legislativa. Obrigada, Gi. E Monique, vocês acompanham também as redes sociais dos deputados, né? Qual é o destaque aí dessa semana? Hoje nós trazemos o destaque, uma postagem do deputado Silvio Drevick, do Partido Progressista, que é sobre o seu retorno à Comissão de Finanças. O deputado Silvio Drevick, ele já foi presidente aqui da Assembleia Legislativa, atuou por nove anos nessa comissão e agora ele retorna aqui para participar dessa importante discussão sobre o orçamento do Estado e várias decisões que impactam na economia de Santa Catarina. Importante lembrar que o deputado Silvio Drevick, ele é ex-prefeito de São Bento do Sul, então ele sabe bastante como as decisões aqui da Assembleia Legislativa podem impactar na saúde financeira dos municípios. Ela é arroba Silvio Drevick no Instagram dele. E também relembrar que como amanhã é o feriado de Florianópolis, não vai ter expediente aqui na Assembleia Legislativa, vocês aí de casa, vocês podem continuar acompanhando a gente pelas redes sociais, arroba Assembleia Legislativa no Facebook, no Instagram, no Twitter e acompanhar as discussões e tudo o que está acontecendo aqui no Parlamento. Vejo vocês lá. Obrigada, Monique, obrigada, GCL. A gente está encerrando aqui mais uma edição do programa Conecta. Nos vemos novamente na quarta-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto